E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Dragon, vocês estavam pedindo, voltou para o canal. E agora eu estou aqui com um intruso aqui do meu lado, e do outro lado tem o Jean. Olha Jean. E aí pessoal, tudo certo? O Jean L aqui. E com mão. Oi, tudo bom contigo? Eu sou mão. Meu Jean, eu vim aqui. Nossa, malta. Eu estava me segurando para não rir, que isso foi satanás. Então vamos lá, para quem não sabe como é que funciona o Drago, vai começar agora a partida. Vou trocar rápido aqui, que eu não quero. Eu quero começar com a Esmeralda, meu irmão. A Esmeralda, eu chamo os dragões para cima. Aquela ali, daqui a pouco eu compro com duas mil gemas. Eu afasto os dragões e o Machado, eu dou um pulo gigantesco aí. Então vamos ver como é que vai ser essa parada aí. E aí, já começou, olha. Boa. Vamos lá, vamos lá. Depois que você compra uma vez, você tem sempre? Eu tenho sempre, eu só escolho qual que eu quero no início da partida. Uou, que da hora. Ai, quase que eu já morro de começo. Vamos lá, já estou subindo aqui. Os dragões do Capiroto já estão vindo, hein. Os bichos já vão vir. Oi, irmão. Tudo bem? Oi, tudo bom? Está todo mundo aqui protegidinho, né? Não, protegidinho. Está aí, dragão. Joguei a pedra do Capiroto aqui, estou me jogando. Ah, lá vem. Ai, ai, estou travandinho. Já joguei para ferrar o maluco ali. A pedra é para levar o dragão para lá? Ahn? A pedra, tipo, o dragão vai para onde você enviou? É, tipo isso. Já ferrei o maluco lá. Ai, ai, o dragão quebrou o lugar onde eu estava. Eu estava safado, cachorro, safado. Ai, meu Deus. Como é que eu vou sair daqui agora, ferro, Jesus? Eu estou sozinho, de outro lado. Eu estou com aquele... Eu estou com o intruso. Nossa, mano. Não dá um plug, não. O intruso está aqui do meu lado. Ahn? Ahn? Morri. Aí? Mano, eu vou ferrar o maluco aqui. Ah, não dá para voltar, eu acho. Deixa eu ver se dá para voltar. Estou com medo de morrer. Ai, morri. Adeus, galera. Vou morrer, galera. Foi bom enquanto tudo durou. Alo, Jean. Não, não, espera que ainda estou vivo por um momentinho. Nossa, o dragão me jogou longe. Nossa. Ah, que mentira. Nem vi de onde morri, mano. Eu estou vivo aqui em uma ilhazinha. Olha para mim. Cadê? Vamos ver, Jean. Acho que aquele ali. Na ilha? Não é uma ilhazinha não, não. O Jean é sozinho aqui. Eu sou um per... Ai, caramba. Passou perto, hein? Acho que o melhor lugar é ali, Jean. Ai, ai, ai. Eu acho que você vai agora, Jean. Eu estou ficando... O quê? Vamos para o Val? É. Acho que o melhor lugar é ali, Jean. Naquele cantinho ali, hein. Esse aqui? Não sei lá. Tem tanto canto aqui, cara, que eu estou tentando sobreviver. Ai, ai. Passou do lado. Sapado. Olha aquele maluco morrendo aí, ó. Vai ter um bagulho. Ganhou. 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 Nossa, o Jean habitando aí, ó. Ganhou a primeira. Galera, vocês que não sabem, cara. A gente gravou, mas não gravou o áudio de vocês, do Jean e do Mão. A gente está tendo que regravar. Na outra eu era o beatdown dessa, eu não sou ninguém. Que raiva. Ele ganhou uma partida lá, galera. Então a gente já volta. Vamos lá. Começou uma partida aqui. Eu acho que eu esqueci. Eu estou de machado. Ai, meu Deus. Esqueci de trocar esse bagulho. Esse mapa eu não conheço. Eu vou lá bom o kit do machado, mano. Eu prefiro o do outro lá, cara. É o Jean aqui, do meu lado. É sim, só eu. Não se esquece que eu consegui vencer com o kit do machado na partida passada. Eu não conheço esse mapa, não. Eu também não. É a primeira vez que eu jogo nesse mapa. Caraca, João. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo não tem lugar melhor pra pessoal aqui. Oh, mano. Ai. Vocês viram isso? Eu vi. Nossa. Olha eu aqui, Zinho. Cuidado. Eu vou vazado aí. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Nossa, eu devia ter ficado aí. Morri. Morri ou não morri? Estou eu aqui, ó. Sobrei. Ai, eu morri. Nossa, nem vi como, mano. Eu estou vivo. Nossa, meu Deus do céu. Cadê o Tua? Olha eu aqui. Eu estou pulando por aqui pelos carros. Cadê? Deixa eu ver aqui, se você acha. Cadê, Dian? Olha aqui. Mão, tá vindo, irmão? Ai, caramba, ferrou. Eu estou. Estou aqui. Morri, morri. Agora é o mão. É com mão, galera. Estou aqui. Estou na câmera do mão. Estou na câmera do mão, galera. Só vai, irmão. Não vem não, dragão. Vem não. Cadê? Essa câmera aqui é do mão? Como é que eu saio da câmera? Não, não usou honra. Não usou honra, irmão. Preciso da sua vitória. Vai lá, vai lá, irmão. Mata ele, dragão. Não, é ele, seu maldito. Sobe, irmão. Sobe, irmão. Estou subindo. Vai, irmão. Para. Sou o Rebivio. Será que o mal vai conseguir? Perda a minha vida, hein? Não. Sobe, irmão. Não. Vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Galera, eu vou ter que espirrar. Nossa senhora. Que espirro, maluco. Olha, dragão. Corre, irmão. Pula de novo. Pula para o outro lado, irmão. Pula para o outro lado. Eu tenho um de coração. Está recuperando. Pula para o outro lado. Ele está indo tacar o do outro lado agora. Nossa senhora. O cara está correndo contigo aí. Tem um comigo? Está indo perto de você aí. Está indo voltando. Nossa, tem quatro agora. Aí, aí, aí. Sai, dragão. Sai, dragão. Tem quatro não. Tem três só. Ah, é. Porque um conta comigo. Nossa, que eu morrerão, mano. Olha o dragão atrás de tu. Nossa. Muito pouco ali. Meu Deus, irmão. Tu está indo três, cara. Se tu ganhar é GG, velho. Ele está indo atrás de tu aí, irmão. Pula para o outro lado. Pula para o outro lado. Estou aqui. Esse daí vai dar ruim, cara. Mas uma porrada tu vai cair no embaixo. Tem que ir para o lugar mais alto. Eu acredito em você, irmão. Ah, ele vai derrubar o machado. O machado sai para isso. Foi o que eu falei. O próximo tu cai. Tem que sair daí. Meu Deus do céu. Ferrou. Já era. Nossa, mãe. Mano, se por algum motivo, irmão, tiver uma chance de ganhar aí, nossa do céu. Vai ser muito louco. Vamos no machado. Tenta pular para o outro lado, irmão. Tenta pular para o outro lado. Ai, morreu. Já era. Nossa. Mão, 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 mão. Tem um... Ai, morreu. Agora já era. Ah, falei, cara. Ali é uma... Ele devia ter tentado pular para o outro lado ali, marrom. É, ó quem ganhou o fã maluco aí, ó. Ah, engraçadão você. Então vamos para a próxima partida, galera. Depois de muita espera aqui, galera. Vamos gravar aqui. Vamos para a próxima partida. Eu já estou... Eu peguei a minha parada do mal aqui. Vou ferrar todo mundo. Você sabe o que tu queria ter? Eu estou, né? Vou ferrar todo mundo. Vai todo mundo ficar aqui bonitinho. Vou jogar o bagulho aqui, ó só. Vai sair correndo. Vai. Vai. Nossa, eu caí no buraco. Corre, corre. Ai. Nossa, mãe. Fui ferrar os outros e... Fui ferrar os outros e me ferrei. É isso aí. Foi quase isso. Me ferrei aqui. E agora que eu não consigo subir ali? Como é que eu faço? Nossa, os dragões estão me atacando que nem uma jararaca, né? Porra. Jararaca? Pelo amor. Sei lá, o bagulho dele estão destruindo. Os bichos não querem deixar eu viver minha vida em paz. Ó, já vou preparar aqui para dar um pulo. Ai, quase que eu morri, galera. Ai, galera, está chegando a minha vida. Está levando todo mundo. Nossa. Está levando todo mundo. Moleque, eu estou preso aqui. Morri, 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 morri. Morri, galera. Mano, eu estou muito preso aqui. Olha isso, eu estou sozinho aqui. Ai. Sobe, 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 sobe. Ah, não vou conseguir. Não consegui. Agora sou eu contra você, Adriano. Ah, não acredito. O vão ganhou. O vão ganhou, não acredito, cara. Que raiva. Brincadeira, mano. É, essa música é minha. Que doido, mano. Só estava nós dois mesmo, cara. Só? Caraca. Caraca, meu irmão. Então vamos aqui, vou apertar F5 aqui. Vamos no F1 aqui, mais no F5. Isso foi tipo uma guerra de... Ah, foi uma briga de parceiros. Pô, uma brincadeira, mano. Isso é sacanagem nenhuma. Só eu que me ferro nessa bagaça, meu irmão. Nunca considero um drago. Pera, pera, só para lembrar. Eu ganhei uma. O mão ganhou uma. Eu ganhei, mas a partida não valeu. Muito bom. Cadê o mão aqui, meu irmão? Para encerrar o bagulho? Estou aqui. Estou do seu lado aqui. Está não? Estou sim. Eu não estou vendo, não. Sumiu. Está subindo. Está bugado. Está não. Mas enfim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser mais vídeos do Drago, você manda aí. Deixa nos comentários. Quero mais vídeos do Drago. E a gente vai fazer. E o que a gente não pode esquecer, irmão? Não pode esquecer de dar um like, deixar um comentário e se inscrever aqui no nosso canal e também no canal do Jean. O link está aí na descrição. Você olha aí que tem um conteúdo muito maneiro. A gente está dando vários rolês aqui no Rio de Janeiro. Eu ia falar em São Paulo. Vários rolês aqui no Rio de Janeiro. A gente vai ter também. Um dia. Um dia. A gente volta para São Paulo. Vários rolês aqui no Rio de Janeiro. Então vai no canal do Jean. Se inscreve lá. Então é isso, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu. Tchau.